Uau, uau! Oi! Oi! Ônibus turístico número 1, ônibus turístico número 2, trouxe as turistas para tirar foto como uma atração, talvez famosíssima. Um monte de gente está na fila para tirar a foto? Como que é? Não faço ideia! Como pórtico para a entrada para o gramado, gente! Isso é toda essa fila só para tirar a foto como pórtico. Então como deve ser lindo é dentro! É verdade, quer dizer, às vezes não. Eu não sei, mas eu quero saber! Gramado! Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou a Rosinha, que estudo português. Agora, olha, tem fila para tudo aqui. E essa só é a entrada da cidade. Nesses cinco anos do Brasil eu ouvi sobre o gramado aproximadamente 55 milhões vezes. 57. E eu não posso descrever para vocês como estou animada a estar aqui agora na entrada. Já já vou entrar, já já vou ver como que é essa cidade famosíssima e lindíssima brasileira. Gramado, bora! E aí E aí E aí E aí E aí Simplesmente uau! Na verdade eu preciso dizer que esse efeito uau você sente já chegando em Gramado. Porque eu descobri que em Gramado não tem aeroporto, né? Ah, é mesmo? Então você de qualquer jeito vai para a cidade de carro ou algum transfer. E passando por vários cidadinhos e interior da cidade, os prédios já são absolutamente diferentes. Você já não consegue reconhecer o Brasil se você nunca foi para esse tipo de arquitetura. E de novo, eu estou chocada. É tipo, novo país. Só agora foi uma coisa, agora absolutamente outra. Olha isso, gente! Lindinho! Chocada passada! Aliás, preparei muita roupa fria e me falaram que vai ser frio, mas agora o sol batendo fortíssimo e não tem frio de nada. Claro que a cidade já é toda arrumada para o Natal. Mas mesmo se a gente imagina... Ai meu Deus! Muito bem! Mesmo se a gente imagina sem as luzes, olha para a arquitetura, olha! A casa 100 de Corações Totalinas, lindíssima! Oh meu Deus do céu! Isso é Itália, isso é Itália. Eu estou na Itália, eu não estou no Brasil agora. Olha isso! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Olha isso! Mamma mia! Que gostoso! Mua! Obrigada que pararam na faixa de pedestre! Deus te abençoe! Estação Rodoviária! Estação Rodoviária! Estação Rodoviária! Vocês já viram uma Estação Rodoviária assim? Não estou lembrando não! Essa é mais linda da minha vida que eu já vi! Bora entrar! Fala sério, galera! Esse lugar é chique demais! Estou lembrando Rodovi as cidades pequenas na Rússia e penso... Poderia ser assim, assim é muito mais lindo! Quando as coisas são feitas de madeira, é absolutamente outra história! Absolutamente outra atmosfera! Cheguei para deixar gaúchos tímidos! Bora deixar as pessoas trabalhar, vamos sair! Bem-vindo à Praça das Etnias! Na todas as guias turísticas que eu li antes de ir para a cidade! Para não me perder na quantidade das atrações! Sempre tinha dica para ir para a Praça das Etnias! Porque aqui tem alguma comida! Sim, eu estou falando de comida de novo! O caminho foi longo! Ganhei algum fome! Perdi 3kg! Hora de recuperar! Antes de viajar sempre me falaram que a cidade é muito cara! E se você conhece algum lugarzinho com comida boa e que não custa um rio, aproveita! E as pessoas falaram muito sobre esse cantinho aqui! Daqui eu só vejo um monte de pães! Vamos ver o que a gente pode comer lá! Vamos ver a comida, pegar e ir para a Praça das Etnias aproveitar a Praça das Etnias! Todas essas declarações natalinas nesse calor! Meu cérebro está bugando! Meu cérebro está bugando! O que que é? Como assim? Natal no calor! Então é isso que a gente tem hoje no nosso cardápio! Pão com linguiça, com queijo! Parece gostoso! Esses pães não são os pães, gente! É cucas! Aqui escrito! Cuca de coco! Cuca de goiabada! Cuca beludo! Brincadeira! E vocês que me ensinaram? Não pensa que eu nascesse! Não nascesse! Eu nasci 10 mil anos atrás! TROLEI! Até tudo escrito em inglês também, né? Duplicado para os turistas! Com cuidado! Tem a piscos de sujeito? Por favor! Eu vou querer um por favor! Pão misto! Pão misto! Cheiro ótimo! E parece que eles fazem tudo direto nesses... Pão misto! Pão misto! Forno! Caramba da minha vida! Não, só isso! Obrigada! Esse? Esse! Tão grande! É! Não tem graça nenhuma dole! Sou um gaúcho sério! Isso aí que maluco é brabo! Posso pagar? 28,735 Posso pagar aqui? Sim! Debito! Não, só dinheiro ou pix! Caramba da minha vida! Pix! Bora! Cão de couro, mano! A minha conversa! Mais prática que pode ser! Eu me senti viajando para a Alemanha! Eles fazem experiência completa! Para você não saborear a comida alemã, mas também ser tratado como na Alemanha! Justo, né? Não é justo! Só nesse calor seria bom ter alguma bebidinha também, né? E como já estamos no Rio Grande do Sul, tem que beber o quê? Certo! Chimarrão? Não! Não! Soco de uva! Bora procurar um bom! Um copo de 6 reais parece normal, né? Não parece normal, gente, não! Eu sei! Só que estamos no Gramado? Os preços são assim! Se você achou alguma coisa por 7 reais, compra! Acredita em mim! Compra! No outro lugar vai ser 25! Nessa loja é melhor não entrar com fome, gente! Esse... Esse erro eu fiz... Não repete! Cada região do Brasil tem suas lojas com coisinhas caseiras! Cada vez eu entro numa nova, num novo estado... E não estou entendendo nada! De novo eu tenho que perguntar tudo! O que é isso? O que é isso? Olha esses bolachinhos! Maran Condito! Certo! Esse nem claro interessante! Eu gostaria de provar até... Depois para essa premessa... Oooooooooo, vocês comem isso no Brasil? Aqui também no Rio Grande do Sul? A gente também, né Rússia? Casquinhas de laranja... com açúcar! Nossa! Eu não vi em milhares de anos, quando eu era criança foi muito comum! Não sei se tem o mesmo sabor, lembrança da minha infância Maranga é lindo, presso salgado Caramba da minha vida, eu quero essa casinha Aqui tem tanta coisa que eu já quero comprar Mas vamos, vamos, vamos devagar Suco de uva já é suficiente por enquanto É só isso Mas depois quem sabe, né? Suquinho e... Eu já esqueci o nome É mertilo É mertilo Se você está comendo para no Pix ou no dinheiro, ele tem 5% de desconto Olha só, eu não tenho as opções, vamos fazer no Pix Você está tomando chimarrão até trabalhando? Sim Não dá pra parar? Não dá Não? É ótimo É quase um vício já 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 eu vou provar também, já quero Bora, gente, porque eu já estou com fome e esse pauzinho está me olhando lindinho, bonitinho Pau com linguiça, uma atração famosa aqui em Gramado, porque ele também está em todos os artigos das recomendações É que fofinho, olha Hum, é bom É gostoso, olha, cada manhã, a suquinha Uma ótima pessoa para matar fome sem gastar muito dinheiro e tempo no restaurante, ficando esperando É bom, gostei, gostei aprovado Ainda mais aprovado o suco de uva, na verdade o suco de uva eu gostei até mais Pau com linguiça foi bom, mas o suco de uva é super muito bom Hora de Apfel Strudel e olha para o tamanho desse negócio Pensei que vai ser só uma sobremesa normal o tamanho Apfel Strudel, mas não, para a família toda E agora o que eu faço e como eu vou morder isso, queria degustar gente, vou me instalar a câmera Eu amo Strudel, nesse formato nunca comi e eu não tenho atalheres Então vamos ao morder do cantinho só para avaliar e dizer sabor para vocês, olha que lindo É lindo É muito bom Isso é muito bom Ele só precisa de alheiras Elas já todas sujas, né? Mas o sabor equilibrado, desmaçadas Foi alguma coisa R$28,00, né? Eu paguei para ele Geralmente R$28,00 custa um pedacinho assim E aqui tem no mínimo meio quilo E por mesmo preço, eu acho que isso é maravilhoso para duas, três pessoas compra Compra, não pensa duas vezes Strudel é a vida Vamos parar essa atração de porquinho russo na Praça das Etnias Vamos para a próxima Galera, mertilo é uma delícia Vocês sabem que a Rússia é muito rica por frutos vermelhos E tem muitas, tem uns 20 tipos de frutos vermelhos e todas são doces Não tem frutos vermelhos que são ácidos, você precisa adicionar açúcar, fazer alguma coisa Não, cada um você pode só comer E aqui em Gramado eu encontrei, é barato, mano, uma caixa grande de R$3,00 Comparado com as preces dos supermercados que eu lembro de São Paulo, isso é muito mais barato Hum, 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 bonzinho De noite deve ser maravilhoso com muitas luzes Mas vamos falar a verdade Essa cidade já está maravilhoso Seja com luzes ou sem luzes Olha para a arquitetura Olha para os prédios ao redor Isso tudo absolutamente... Ai, que hipnotizante Tanto céu aberto Não tem prédios altos Tem uma certa liberdade nisso, né? Quando você pode ver tanto céu Olhando para cada canto de Gramado Tem alguma coisa para gravar, para fotografar para vocês E eu acho que já toda a memória do meu celular, da minha câmera está acabando Mas como parar, né, gente? E parada foi aqui mesmo, na frente dessa igreja lindíssima de Gramado Que eu quero entrar agora mesmo com vocês Bora, gente, juntos Bora ver como ela é de dentro Porque eu nunca vi igrejas desses tipos no Brasil antes Essa arquitetura em Mota é diferente, vocês não acham? É igreja, mas parece um grande atrasal turístico Porque está cheio de gente Uau! Ela é diferente É muito diferente Olha essas declarações O espaço está vazio Está faltando o bebê Jesus, não é? Ou isso será a ideia que ele vai aparecer só no dia 24, 25, hein? Não sei como funciona aqui no Brasil, gente, me explica Absolutamente fantástico Muito diferente Lembrando das igrejas lindíssimas Senhor O Preto Que eu gosto muito também E amei visitar, tem vídeo no canal Isso é muito diferente Parece outro país, mas não Ainda é mesmo o Brasil Do lado da igreja tem outro lugar Outro lugar que também tem todas as recomendações que você tem que visitar em Gramado Se chama Foz do Amor Eterno E tem um monte de galera O Brasil está cheio de amor eterno É lindo E eu não paro de se maravilhar com a arquitetura do Gramado Simplesmente Gênia Absolutamente meu grande respeito Para a arquitetura da cidade Quem preservou Nota 10 Eita caramba Estão tantas casais Estão tirando foto E eu estou aqui Não consigo achar um espaço Olha quantos amores eternos Ai caramba Água Na minha direção Água Galera Quem foi aqui na Fonte do Amor Eterno Deixou uma lembrancinha Mas já diversoou Me manda mensagem Por enquanto estou aqui Eu vou amanhã E vou tirar lembrancinha Sem problemas Ninguém vai ver Ninguém vai saber Qualquer coisa acontece Uma russa resolve Só fala o nome A gente acha Esses ainda estão juntos E esses E essa galera Tá bom Brincadeira Espero que todo mundo feliz Todo mundo no seu lugar certo Mas qualquer coisa A russa resolve Sem problema Não sei como Virou assim Mas o gramado Está cheio de lojas De chocolate Vamos entrar Em qualquer uma Aleatória Porque eles todos São com decoração linda E atraente E cheiro atraente Que é mais importante Vamos ver uma das lojas Eles chamam Para entrar Dar uma olhada Não é uma loja Geral Normal Cada uma tem decoração Com alguma coisa Atração Olha que lindo Isso que eu amo Nossa Na Rússia Na União Soviética Era uma tradição No ano novo Se você não dá presente Ao menos dar Uma Não posso dizer Papai Noel Porque Dedmaroso Russo Um pouco Diferente De Papai Noel Tem aparência Um pouco Diferente Tipo Nessa organização É muito lindo Quantos sabores Com pistache Com avela Com nozes Com damasco Com cranberry Oh Isso não come faz tempo Com amêndoas Com cacau Com café Gramado Cidade de chocolate Agora Oficial Gente Agora vai acontecer Magia do Natal A gente vai provar chocolate Obrigado Branco Azul Com balinhas Brancas O chocolate Branco Meu chocolate Favorito E esse É muito Bem feito Hum Esse Que eu provei E qual É de Chocolate branco Chocolate O leite 35% Cacau 4 barrinhas 28 reais Não sei Você que sabe Você que me fala Mas aí eu posso Falar que é Gostoso Pra Cacilda Gostoso Distribuição de chocolate Na todos os cantos Literalmente Obrigada Bailarina Linda Mais Mais Amargo Como sabor de chocolate De verdade Quem gosta de chocolate Talvez vai gostar mais Esse sabor Hum Nossa senhora Senhora Oh Nossa Nossa No dia seguinte Ontem passei um tempinho na internet lendo sobre Gramado Porque é claro que a cabeça está bugando Vendo uma cidade tal, linda, tal, super organizada Querendo saber o segredo E o segredo é simples Porque o Gramado está lindo É porque é lei, gente É lei ser lindo Não é exatamente isso Aqui em Gramado Prefeitura, como se chama isso? Esse lugar Prefeitura Municipal do Gramado Eles têm uma lei que se chama Design Code Vocês sabem? Como é que é? Tradução literal é código do design É quando a cidade tem padrão E qualquer pessoa que está chegando E quer construir qualquer coisa Tem que seguir padrão E antes de realizar a construção Tem que levar o seu projeto Para algum orgão Alguém está cuidando desse assunto Vendo se o prédio Está dentro do padrão de cidade E assim Tudo fica muito mais organizadinho Lindinho, bonitinho Atraindo turistas Trazer seus Dineirinhos Aqui Caramba da minha vida Castelo Eu nunca me aguento com brasileiros aqui Diversão na cada canto Venha, rainha Está gritando para mim É difícil dizer não Vamos, vamos, vamos Quando alguém está te chamando de rainha Você não fala geralmente Não, não vou Geralmente você fala Oi, tudo bem? Alguma coisa assim Onde estádio, tudo bem? Que lugar é? Senhora italiana? Não, é russa Russa? Praticamente italiana É? Quase a mesma coisa Não, nada a ver, irmão Estou desfrutando a sua cidade linda E esse castelo Vou guardar você para jantar com nós Então Na sequência de fundir Mesmo a gente passa Espetáculos, duelo de espada Show das bruxas, das camponesas Não, eu acho maravilhoso Eu posso ver como que está por dentro? Olha isso Rainha, quer conhecer o castelo? Por dentro? É difícil dizer não Mas vamos dar uma olhada Todo mundo vai saber agora, né? Gente, vou levar vocês Caramba da minha vida Caramba da minha vida O negócio está sério O português também bom Já aprendeu a falar caramba Sabe de nada, inocente Gente, olha esse restaurante A coisa principal que vocês precisam ver aqui Talvez é essa É a música que toca, é? Tempos inimigos e mais Aqui a gente tem o trono Para me acompanhar por gentileza Caramba Aqui a gente tem essa parede no espelho É um restaurante-museu Tudo bom no restaurante? Aqui a gente tem essa parede no espelho Aí o trono da rainha e do rei Oi, boa tarde Caramba, gente Aqui é uma diversão em todo canto Eu só estava passando na rua Falando sobre design Aqui é uma sala de bolso Aqui quando o Renan paga alguém para a rainha Acontece isso com ele Esse é o último que aconteceu com ele Puts, bom saber Você vai morrer Essa sala de espera Junto com a nossa copa Su bar Olha isso Rainha, quer tomar um liqueurzinho? Não, muito obrigada Por conta da casa? Caramba da minha Ah, por conta da casa? Não, muito obrigada Olha que lindo Gente, vou fazer esse lugar famoso É isso É sobre isso, né? Tem mais um salão aqui Que tipo de liqueur é esse? Licor de frutas Ah, eu devia ir gravar outra coisa agora Mas olha só Licor de frutas Saúde É bom o liqueur, né? Olha o castelo Eu não sou de brincadeira Eu só estava passando na rua Tudo aconteceu naturalmente Como no Brasil deve ser, né? Deixa acontecer naturalmente Muito obrigada, gente Foi tudo E ainda ganhei um liqueurzinho Tchau, gente Boa noite Muito obrigada Eu volto Agora não tem como As coisas no Brasil Acontecem assim Naturalmente Aleutralmente Tenho um pouco de ladeiras Aqui no gramado E agora chegou a hora De descobrir o Olha ele É o único matarista Na cidade Que tem razão Fazer barulho Mas chega Chega de conversa Eu queria falar pra você Sobre a rua Torta Eu queria ver a rua Torta Ela é tipo Famosíssima A decepção Número um Como a rua Torta É que a rua Torta Não tem nenhuma torta Torta é em português Em russo Torta Qualquer coisa que é Torta pra mim É conexão com sobremesa Então chegando aqui Pensa Quem sabe Uma rua decorada De tortas E cupcakes Sobremesas E tal Churros Não tem nada Não tem nenhuma torta Nem churros Nada Nem pudim Mas tem uma rua Que é tipo Cobra Mas não é aquela Que é o verbo Cobrar Cobra Tipo Torta E não é sobremesa Não sei se vocês entenderam Vamos ver a rua Não entendi esse final Quer dizer Não entendi foi nada Nunca vi tanta gente Numa rua Que não tem Nenhum 50 metros É uma transautorística Mesmo Do nada Moça Pergunta Como assim A rua Torta Não tem Nenhuma Torta É verdade Deveria ter Deveria ter É que eu tava chegando Pensando Vai ter Não tem Não tem Não tem E você nem ajuda Com a sua magia Não Não dá Hoje não galera Amanhã Obrigada Eu acho que eu entendi o segredo A rua Torta Ela não é exatamente torta Eles fizeram Essa forma Vocês podem ver Que os prédios Na verdade São alinhados Mas a prefeitura Tem muitas Perto do gramado E sabe Como tirar a grana De nós turistas E por isso Eles deixaram Esses partes Assim E essa parte Assim Viu Por isso Quando a gente vê De cima Parece que a rua É torta Não tem que serve Como sobremesa Só pra Avisando Isso você já disse Eu não acredito Que alguém tenha Apartamento aqui Isso deve ser caríssimo Pra Cacilda Porque esse lugar É lindíssimo É charmoso É maravilhoso Alguém está Somente morando Lá de boa na lagoa Inacreditável Inacreditável Por exemplo Essa senhora Olha Olha Ela nem quer me dar um oi Porque eu tô morando num apartamento legal aqui E a gente não, gente, né? Olha só E nessa rua absolutamente mágica Charmosíssima, rua torta Eu quero dizer que é Eu quero ver essa cidade de noite Quando todas as luzes vão se acender E uma magia de Natal Vai entrar no meu coração de verdade Porque vocês sabem que na Rússia a gente não comemora o Natal tanto Na verdade, né? Como vocês no Brasil E agora vou ter essa experiência aqui em gramado canal E vou levar vocês, claramente Então se você ainda não deixou o like pra esse vídeo Como assim, meu irmão Deixa agora o like, se inscreve no canal E vamos entrar no próximo vídeo Com clima natalina brasileira verdadeira Beijo no coração Tchau, tchau